A minha ideia nesse vídeo era trazer esperança, né? Aí, pô, a gente, ao mesmo tempo, a gente quer trazer esperança, mas o palmeirense é desconfiado, né? Aí a gente começa a ler as coisas, aí, é cara de palmeirense isso, né? Mas enfim, a gente, eu vou trazer uma matéria aqui, eu falei, não, vou ter que levar pra rapaziada, ó. Veja 5 motivos para acreditar em virada e classificação do palmeirense da Copa do Brasil, aliás, ó. Ó, segundo, minutinho aí, pra merchan aí, vocês têm que dar aquela moral, porque a gente tá aqui sempre, ó. Amazon Prime Video, pra você assistir o jogo Palmeiras em São Paulo, você não tem a assinatura da parada? Clica aí, você vai lá e faz seu 30 dias grátis, um teste de 30 dias grátis. E aí você aproveita, assiste o jogo e vê se você curte, assiste uma série lá, assiste umas paradas, vê se você curte. Olha, eu gosto bastante, tá? Não é aqui só porque a gente tá fazendo parada, porque é parceiro não, porque eu gosto, já, era, você já assinava antes. Agora, então, os caras tá fechado com a gente, tem que valorizar, fechou com, fechou com o meu grau, você valoriza, tá? Então, QR Code aí, se você não consegue pegar o QR Code porque você tá assistindo o vídeo no celular, clica aí no link na descrição, beleza? E aí, melhor, vou deixar no comentário fixado no topo, você clica, você vai lá e faz seu teste grátis de 30 dias. E se Deus quiser, se o Palmeiras passar, você consegue ainda assistir o próximo jogo, eu acho que vai dar certo, viu? Não sei, não sei exatamente, mas acho que dá certo. Mas vamos pro vídeo, então? Essa matéria aqui me deixou bem pensativo, falei, será que eu faço o que eu não faço? Que o Palmeiras é um bicho chato, aí os caras vão falar que tá zicando. Mas eu não tô zicando, tô só lembrando os motivos que dá pra gente confiar, né, mano? Porque, afinal, o Palmeiras, a gente tem condições de passar, de virar esse jogo, como a gente já fez em outros momentos. Obviamente que a gente vai sempre desconfiado. Aí vamos ver, ó, o primeiro motivo é o seguinte, cenário repetido. Sair do Monumbi com uma derrota no jogo de ida foi o mesmo que o Palmeiras enfrentou nos últimos dois mata-matas contra o São Paulo. Nos dois casos, ambos em 2022, o time conseguiu pelo menos o resultado necessário para os pênaltis. No último confronto, nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Verdão venceu por 2x1 no Allianz Parque, após perder de 1x0 na ida. E levou a decisão para as penalidades máximas, nas cobranças e o São Paulo. Se a intenção era dar esperança, esse primeiro aqui já esquece, tá? Vem falar de pênalti, porque eu não tô afim de pênalti, senão... Pô, aqui tá no meio do ano, tá ligado? Ficar com pênalti... Eu tenho nem saúde pra isso, tá? Então esquece pênalti. Eu aceito aquele 4x0 igual o Paulinho. Não vai ser tão fácil igual aquele dia, não, tá? Ó, já na final do Paulistão, do ano passado, após perder por 3x1 no Monumbi, o Palmeiras conseguiu a vitória por 4x0 em sua arena, conquistando o título. Que saudade desse dia, mano. Aquilo ali foi um jogo perfeito, cara. Eu vou... Acabando aqui, eu vou até ver os melhores momentos aqui. Ah, se lascar, pai. Ó, outro motivo é reforço caseiro. O Palmeiras pode contar com um retorno importante no seu time titular. Zé Rafael, em processo de transição física, após estiramento do joelho direito, o meio campista já treina normalmente. Zé foi desfalque na vitória contra o Bolívar, na Libertadores, na derrota para o São Paulo, na Copa do Brasil e nos empates contra o Atlético e Flamengo, no Brasileirão. Os caras acertaram a gada do Atlético. Sem ele, Abel Ferreira utilizou o Gabriel Menino, Richard Hills e até os zagueiros Luan e Naves como primeiros volantes. Quanto ao Atlético, o São Paulo montou uma linha de 5 na defesa para dar mais segurança. Não funcionou, né? Não funcionou. Ah, não tem o quê. Não funcionou. O importante é dizer, não funcionou. O Palmeiras não tá dando negócio de 3 zagueiros. 3 zagueiros não tá dando certo. E eu gosto, tá? Sempre gostei da formação de 3 zagueiros. Só que não tá dando certo. Paciência. Não sei se porque a primeira Copa, em 2002, a Copa que eu vi o Brasil ganhar, foi 3-5-2. Eu peguei amor pela formação. Mas no Palmeiras não tá dando certo, não. Ó, mais um Força com a Abel Ferreira. Absolvido nessa segunda-feira, a Abel Ferreira vai poder comandar o Palmeiras na beira do gramado. Sua presença pode fazer a diferença. Não só mexendo na equipe de perto, mas também no ânimo dos jogadores e torcida. Com a Abel, o Palmeiras já fez 36 disputas eliminatórias. Foram 27 classificações, ou títulos, e 9 eliminações, ou vice-campeonatos. Contando só os jogos no Allianz Parque, são 18 duelos com 18 classificações, ou título, e 3 reveses. No ano, o Palmeiras disputou 10 jogos de mata-mata. No Paulistão foram 3 vitórias e 1 derrota, culminando no título. Na Supercopa do Brasil, título em cima do Flamengo na Copa do Brasil. Até aqui são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Aqui tem mais um que, ó, é importante falar aí do Abel, que é legal ele estar de volta. É importante realmente o técnico estar de volta. Eu espero que ele esteja mais calmo, né? Espero que ele não brigue com o Caleri de novo. Espero que eles tenham resolvido a questão do celular lá, quem vai ficar com qual, tá ligado? E vida que segue, tá ligado? Pelo amor de Deus. Poder no Allianz Parque. A arena do Palmeiras virou uma fortaleza do time de Abel Ferreira. No ano, o Verdão perdeu apenas um jogo no Allianz Parque. Quem foi contra o Botafogo? Caralho. São 19 partidas disputadas no seu estádio até aqui, com 14 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O Palmeiras marcou 40 gols, sofreu apenas 12. Caramba! A média de 2,1 gols feitos por partida no Allianz Parque. Já a de gols sofridos é de 0,6 por jogo. Essa aqui eu acho que é a que mais me animou. E é o que a Maria a gente comenta, né? O poder no Allianz Parque realmente, né? O poder em casa, jogando em casa do Palmeiras. Não sei se é por isso que as vezes os caras jogam mal no Morumbi, pensando já no jogo da volta no Allianz. Não sei o que dá na cabeça dos caras lá no Morumbi. Mas realmente esse poder no Allianz Parque aí dá uma esperancinha, né? Ó, e o último, e aí vocês vão me dizer, porque vocês são correteiros, eu não. Dudu dos Clássicos, autor do gol do Palmeiras contra o Flamengo no último sábado. Pelo Brasileirão, Dudu reencontrou o caminho da rede em momento oportuno. Atacante e freita nessa quinta-feira a sua maior vítima em Clássicos pelo Palmeiras. São 5 gols marcados em cima de São Paulo contra o Tricolor. Pelo Verdão, Dudu tem 16 vitórias, 5 derrotas e 7 empates, além de 6 assistências. O último gol foi nas quartas de final da Libertadores de 2021, grande dia, hein? Quando o Palmeiras venceu o segundo jogo no Allianz Parque por 3x0. Atrás apenas de Rafael Veiga, com 14 gols em Clássicos, Dudu tem 4 gols contra o Santos e 3 diante do Corinthians. No ano, o camisa 7 do Palmeiras tem 3 gols marcados e 6 assistências dadas. Então, o Dudu é mais uma esperança. E verdade seja dita, estamos no segundo semestre, né? Isso aí me anima bastante. Segundo semestre, o Dudu costuma funcionar bem para o Palmeiras. E eu espero que funcione de fato dessa vez, tá? O Dudu, a gente sabe quando quer. Um pouquinho que ele joga ali, ele já deita, né? Então, tomara que ele queira, né? Tomara que ele queira. Beleza? São esses os motivos, 5 motivos para a gente acreditar numa virada. Acreditar numa virada não significa que vai acontecer. Significa que a gente vai acreditar no final, que a gente vai torcer. Quem for no estádio, torça por favor com tranquilidade. Torça por favor em paz, sabe? Volte para casa, por favor. Pelo amor de Deus, já chega por, sei lá, pelos próximos 20 anos já deu. Por favor, vão de boa. Assiste, torce. Tá? Fica aqui a mensagem de conscientização também. Assiste de boa. Tomara que dê tudo certo para a gente. Que a gente comemore. Que a gente saia de lá feliz. Que a gente saia de lá com a classificação para a semifinal, talvez. Para enfrentar até o Corinthians, né? Corinthians e América aí, pode ser. Eu estou botando uma fé que o América vai dar alegria para a gente, né? Ao contrário do Atlético Mineiro, o América vai provar de uma vez por todas que é o maior de Minas. E vai se classificar para cima do Corinthians. E aí, quem passar de São Paulo e Palmeiras enfrenta o América. Que é um adversário difícil. Apesar de estar mal no Brasileirão, os caras estão acostumando com a Copa do Brasil. Então, também tem que ficar de olho. Beleza? Comenta aí. Se inscreve no canal. Dá essa força. Eu vou deixar aqui de novo, ó. QR Code aí para você ir lá e fazer seu cadastro lá na Amazon Prime. Para você assistir o jogo. Fazer seu teste. Teste grátis de 30 dias. Fala rápido. Teste grátis de 30 dias. E depois, se você curtir, você faz assinatura de vez lá. Beleza? Tamo junto. É nóis.